Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boz aqui e vamos iniciar uma nova série aqui no canal. Uma série que está no papel há muito tempo e finalmente sairá. Vamos analisar várias formações e hoje vamos começar pela formação 433 defensiva, que foi a formação que venceu a enquete que eu fiz no meio de semana. E antes de ir para o vídeo em si, vamos definir aqui o que nós vamos analisar nessa série aqui. Eu vou analisar como a formação se comporta num contra um e como ela se comporta no dolo de ataques, quem aparece mais, quem aparece menos e tal. Então para fazer isso, eu tenho que jogar várias partidas, fazer um texto bem elaborado, jogar realmente bastante, então dá muito trabalho, tanto a elaboração quanto a edição desse vídeo aqui. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que só terá mais episódios da série aqui com outras formações, se vocês deixarem o like e se os comentários forem positivos. Aí sim faremos outros episódios. Enfim, a formação analisada no vídeo de hoje vai ser a 433 defensiva. Uma formação que eu coloquei na enquete lá só para encher linguiça e quem diria que ela era a formação que vocês mais queriam ver. Ela foi a mais votada sem sombra de dúvidas, então vamos analisá-la. É uma formação que usa os laterais e dois volantes, então como o próprio nome dela já diz, é uma formação bem defensiva. Ela também usa pontas e um atacante centralizado. O time que eu montei foi esse aí, com o Theo Hernandes e Guibon na laterais. Eu não me preocupei com o over porque a intenção é ver como o time se comporta, não as cartinhas. Coloquei o Maldini e Vertogen na zaga, Petit e Dendonca na volância e Samson como mil campis do time. Nas pontas eu coloquei o Coman e o Thalvin e o Crespo ali centralizado. Usei bastante jogadores que apareceram no vídeo do time full francês. Se você não viu esse vídeo aí, ele está aparecendo aqui no card. Vamos começar com o contra um, falando como a formação se comportou. Enfim, é uma formação realmente bem defensiva e ela realmente cumpre isso. No um contra um, é complicado para o adversário enfrentar um time com quatro defensores, mais dois rolantes e um mil campista. Ela fica geralmente bem recuada e seus pontos ficam muito abertos, esperando sempre um contra-ataque. Então, isso aqui é exatamente o que é essa formação. É uma formação para contra-ataque. Então, eu acabei vencendo alguns players que tinham over bem mais alto e times bem melhores, defendendo bastante. E na hora do contra-ataque, eu tinha que ter ali pontas mortais com boa finalização e com boa curva. Outra coisa que é essencial nessa formação aqui, para jogar um contra um, é ter laterais que sejam bem defensivos e com ótimo físico. Num contra um, muita gente joga simplesmente cruzando a bola para a área. Então, se os laterais são fracos ou com overbaixo, igual os que estão ali na minha conta, que é o Gibbons e o Hernandes, você vai sofrer bastante. Então, a posição dos laterais é uma posição que eu julgo importantíssima para a desformação aqui. O Samson, que é o meio campista do time, ele geralmente fica ali na linha intermediária. O Dendon, que é o Petit, fazem companhia para o zagueiro quase sempre. E uma coisa que é complicado pra caramba a desformação aqui, é realmente você manter a posse de bola. É uma formação simplesmente para o contra-ataque. Você não consegue ficar tocando bola no ataque, não. Você tem que fazer jogada rápido. Tocar rápido, tentar chegar o mais rápido na ponta e ou cruzar, ou tentar chutar colocado. Foi o que eu fiz e assim que eu venci algumas partidas e eu achei a formação boa. Embora seja muito defensiva. Não é a formação ideal para mim. Agora, negada, vamos para o que eu achei no time jogando o duelo de ataques. No duelo de ataques, eu tenho certeza que essa formação aqui também é muito boa. Porque eu joguei várias partidas e alguma dessas partidas aí com times que tinham um over bem superior ao meu. E mesmo assim, eles não fizeram tantos gols assim. Devo muito também ao bootland, é claro. Mas tenho certeza que uma formação com quatro defensores e dois volantes ajudou bastante nisso aí também. Agora, no ataque em si, as cartinhas que mais aparecem é o ponto esquerda e o ponto direita. No meu caso, o Coman e o Talvin. E o Coman, sempre que ele recebe, ou ele recebe no meio, ali na posição onde fica o Samson mesmo, que é no meio campo, ou na ponta direita. E o Talvin aparece bastante na ponta esquerda e no meio. Esse aqui é todo bugado, é realmente tudo invertido. Mas é claro que eles também aparecem em suas posições de origem, só que pouco. O Crespo, ele aparece mais nas chances ótimas, somente para finalizar. E também a posição de atacante é uma posição que parece para apoiar. Os pontos recebem, toca para o atacante e aí é só matar jogado. O Samson praticamente não aparece, o meio campista do time praticamente não aparece nessa formação aqui. Então, nos redes vale a pena também investir no meio campista muito bom, para uma formação que ele não aparece tanto assim. Agora, nos volantes. O volante que aparece mais no ataque, geralmente é o que está pelo lado direito. Que no caso, essa formação aqui é o Dendonker. Ele aparece realmente bem mais com o Petit, mesmo os dois tendo dedicação alta. Depois eu inverti para ver se mudava alguma coisa e não mudava. Mesma coisa aconteceu nas laterais. O Gibons, que é o lateral direito, aparecia bem mais no ataque. E curiosamente, ele aparecia tanto pelo lado esquerdo, quanto pelo lado direito. Eu estava em dúvida que era porque ele tem dedicação alta para o ataque. O que eu fiz então? Eu acabei invertendo o Theo Hernandes para o lugar do Gibons. E aconteceu a mesma coisa. O Theo Hernandes tem dedicação média, se não me engano, para ataque. Ele apareceu mais no ataque do que o Gibons, que tem dedicação alta. Então, na minha opinião, esse negócio de dedicação alta para ataque, média ou dedicação baixa, importa mais no 1 contra 1 do que no duelo de ataques. No duelo de ataques, realmente, aparece mais a posição que está pré-definida. No caso dessa formação aqui, o lateral que aparece mais no ataque é o lateral direito. O volante que aparece mais no ataque também é o volante direito. Só ali o ponto esquerdo, que aparece um pouquinho mais que o ponto direito. Agora, vamos para o veredito dessa formação aqui. Na minha opinião, não tem por que usar uma formação tão defensiva assim. Tem como você usar uma intermediária. Por exemplo, a formação com os quatro defensores, um laterais. E ao invés de usar dois volantes, você usar apenas um volante e dois MCs que tenham boas características de marcação. Isso aí já ia ajudar bastante. O time ia ficar defensivo e ia ficar um pouquinho mais ofensivo. Uma coisa que me irritou bastante, principalmente no 1 contra 1, é que eu não conseguia manter a posse de bola no ataque. Porque os jogadores não aparecem para apoiar. Para mim, que preza a posse de bola, não é tão interessante assim. Agora, se você prefere jogar no contra-ataque, aí já vai de gosto. É realmente uma formação. Para quem tem um time um pouco inferior e vai jogar contra alguém que tem um time superior. Então, se você tem um overbaixo ali, ou cartinhas de nível um pouco inferior, dá para você usar essa formação aqui por um bom tempo, até pegar uma formação mais ofensiva. E para quem usa essa formação aqui também, é essencial que tenha pontas rápidas e pontas com uma boa curva e uma boa finalização de longe. Isso aí é sem dúvida essencial. Enfim, galera, essa aí é a primeira análise. Eu quero que vocês deixem sugestões do que faltou, do que pode melhorar, do que já está bom. Terá mais episódios essa aí aqui. Caso tenha bastante like, bastante views e tal. Viu não é tão importante assim, mas o importante mesmo é o like. Porque é o like que mostra que vocês gostaram ou não. Então, deixem um like aí, se inscrevam no canal, deem sugestões e informações para aparecer na próxima enquete. E aí é que vem ser a enquete. Aparecerá no vídeo de semana que vem. Deem sugestões. E é isso aí, galera. Falou, valeu, fui e tamo junto. Ah é, antes de eu ir embora, o canal de PUBG do Brenner e do Lucas Daut tá aí na descrição do vídeo. Desculpem também pelos latidos do cachorro. Vida que segue. Temos Facebook, WhatsApp e Instagram na descrição do canal. E falou, valeu, fui e tamo junto de novo. Tchau, tchau.